A CIDADE NO BRASIL 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 O UFREF A CIDADE NO BRASIL OUFREF A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pô, de cara pro sol Deixa eu ver aqui Odômetro, Trip, Odo 1KM Odo normal Um, veio zerado, mesmo painel Moto zero, mano Zero, tá piscando Tá piscando, tá gravando Espero que o som esteja bom Zero a motinha Zero Nossa senhora Comprei uma moto zero E tem um vídeo, meu, de crítica dessa moto Quando eu fui ver a moto, que eu esperava muito, muito mais dela, né Do que a Que eu critiquei, mas foi uma crítica até que boa, né Aí todo mundo deu o dislike lá, mas, sei lá E siga meus bons Não tem indicador de marcha Aí, ó Nada de shima Não de shima não, motinha Sem shima Graças a Deus Os pneus ainda são zero, novos, né Deixa eu adjeitar aqui um pouquinho mais os retrovisores Que eu ainda não ajeitei direito Moto zero, mano Ah, tirei já segurado, tá galera Já tirei já segurado Da agência E... E é isso aí Tem que ir andar tranquilinho Vamos falar sobre ela e a... Entre a ninja? Não, por enquanto ainda não Vou contar a história aí Vendi a Bandit Paguei umas dívidas Queria pagar umas dívidas Porque eu andei gastando muito dinheiro com... Com médico e... Aí quis dar uma economizada Né? E aí eu paguei umas dívidas Sobrou o dinheiro O dinheiro que sobrou Eu peguei essa daqui E vou pagar financiadinho Peguei na promoção Né? Dá um tantinho Sete mil Os quebradinhos de entrada E financiou as 36 vezes Com juros bem baixinhos Achei que tá valendo muito a pena Porque as outras motos Estavam sendo com juros bem altos Estava pensando até na CBR 500 Da... Da Honda Mas, porra Ali a Honda só vacila Uma 500 que não dá 200 por hora É foda Uma coisa que me fez também Querer essa moto Porra, ela é muito confortável A expressão dela é mais macia Do que a da Ninja, parece Até que aqui Ela tá com a suspensão Até que bem dura A traseira também Olha que eu sou pesadinho Peso 100 quilos E... Segamos bons É... Falar sobre a minha saúde, galera Eu fui... Eu dei mole Uns três anos atrás Quando fui fazer o check-up É... De não ver uma coisa Que tava alterada Lá no meu exame de sangue Eu fui na endocrinologista E eu estou diabético Pois é Gordura no fígado Tira ódio ruim Colesterol alto E aí deu ruim Eu tô aqui com medo De guarda De sinal De radar E eu tô sem placa, mano E aí E aí E aí E aí